eu tô ansioso para ver a nave jogando aí nesse vídeo eu acho que é um é o título de fúria e mi br mi br e fúria e a fúria pente guerril de miuri artilho casarato o brasil o brasil vai ser um dos grandes favoritos mas o time br vem de exite brnzzan zayun de tanto e ele bom talha brasil na era quando voltar pra lá é lógico já se provaram um pouquinho mas é todo mundo eu acho que tá ansioso para ver esse vídeo pelo mundo ansioso para ver eles em lã é conseguirem aí essa sequência de vitórias peraí peraí que eu vou usar um outro feed que eu deveria ter até usado antes aqui ó peraí e pronto né fúria e mi br mi br fúria cabocinho brnzzan versus arte será arte ou brnzzan tá no galinheiro ali ó em flash que eita olha o cachorro do arte aí meus amigos é ganhar um dó de graça para se divertir no ssco fest então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássico essa oferta é para todos os vídeos do canal valeu fiscal do arte aí né meu amigo show do arte né show do arte e forçou me br força o existe já mata aí o primeiro olha o me ver toma toma olha aí a queda de 12 em na queda lembra Uber queda em saudade né jogar esse mapinha velho as lives começou de mag 7 na queda B é do mi br c4 já vai sendo plantada o existe tá só de olho na parte ali da saída da queda tem o arte nas costas ó o cachorro do arte tá nas costas brnzzan o existe leva o arte o round aí fica a bomba o talha leva o vini é só o que ria aí o professor guerre contra três vai ter que guardar um a um tudo igual vou fechar as apostas pixie bans eu vou até postei eu tô postando que é legal dos mapas né o a fúria baniu tuscan o mi br baniu cash cada um baniu o time que o outro time tinha ganho aí a fúria ela teve que banir a trem porque ela não joga trem ou joga eu não sei poderia ter banido ou a inferno ou acabou a trem ela preferiu banir trem e aí o mi br ficou entre a ou de inferno né inferno velho e acabou o stone fez mi br um fúria ó toma 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 ou o vini ele chama no revolvão a b mais uma vez já é do mi br é difícil segurar esse bom bebê cara é difícil é muito eu queria ver alguém dá um pulo aí do do quebrada ali por quadrada ali de cima né para a árvore velho eu queria ver esse pulo aí a lá só com pezinho né só com pezinho aí tem dá para você pular sozinho aí quem sabe fazer esse pulo esse pulo é difícil cara e o brn fez brn deu eu não vi olha o brn já que isso eu não tinha visto e já fez duas vezes sozinho aí você tá pô aí você tá prestando atenção em aí o chat tá prestando atenção que sabe cara é tchau é tchau e é tchau e olha o vini puxou a w na dúvida né na dúvida e agora o arte conseguiu uma uma alge o time vem com a w uma alge e ali o resto tá com um sonho né olha olha o vini aí segundo aqui o brnz leva ele já tá na madeira o brnz jogando em jogando quase se levou ali o terceiro e uri conseguiu matar o guerril vem pelas costas tá aí chegando só que ele tá de mag 7 e essa arma de longe gente não dá não dá não dá será que ó não tá nem nem tá olha o dano que tira tá vendo não tirou nem dano só assustou mesmo matou de susto talvez voltália um x1 o que isso voltália oito a um br8 o décimo round faltam dois né faltam dois dois sounds aqui para acabar o primeiro tempo e é um showmatch isso não o pessoal tá só de zoas fúria 1 me br8 e aí e aí e aí tá rolando é o major não é o major ainda não cara não é o major ainda não né não é nem o major moral né porque esses times tá aí uma curiosidade grande desses times talvez aqui né ó fúria nip big e g2 estão no major o time da OJ veio com tudo para para levar o título do que do major moral né inclusive o arte colocou o time da OJ como finalista do major na previsão dele ali né agora ele não sabia que eu acho que nesta grande final contra OJ estaria o MBR né porque se o MBR vencer o Battle of Betway vai acedar para o dia velho que tava levando o título do major moral correto e agora e se o MBR vence aqui como é que fica a festa na festa do bisque ela acaba cara né o ó eliminados do major moral o complexe aqui velho já saiu o Guerri já tá no barra chat é rush o lote aí ó o Vini segura o primeiro já caiu atrás de tu Vini ou não vai passar agora muita H&E todo mundo rush o lote todo mundo ó o cacerato segura é o último round do primeiro tempo ainda não é o décimo primeiro pode ficar um 9 a 2 ou um 10 a 1 é só o Zayud contra Yuri e Guerri ó Zayud nossa errou o tiro no Yuri o Yuri não perdura não perdoa eita pezinho em cima do pezinho olha o BR Nissan olha o BR Nissan eita devolveu devolveu no Arte ainda nossa fala dele hein fala dele Tratorzan aí ó ele joga hein o Vini não sabe que der a volta nele nossa o Tanto matou o Vini é 4 contra 2 só o Yuri e o Guerri esse é o último round do primeiro tempo o Guerri tá lá no bombear o Yuri tá no bombe B já tá rolando ali né o chatzinho deve tá rolando olha aí o Yuri é explotado tá na pedra mato primeiro é treidado o Exit consegue aqui o bombe B é da um IBR C4 plantado é só o Guerri se der opera ou não segura é o professor né velho tem que respeitar não pode aí também ter vacilação aí pra cima do Guerri né ou pode eu não sei é uma grande festa toma então é vai olhar ó toma a por e o número é um né ele tá com 5 de HP parecia que tá com um velho que a palavra tá bugado ele já ficou várias vezes que pra você segurar você tem que ter estratégia Olha aí o arte velho Olha o arte e aí tem que tomar cuidado sobrou para usar o óleo de 3x3 se o time da fúria ganhar o pistol tem jogo o Guerri Cacerato a C4 tá em poder aí dos policiais o Cacerato leva o BR Nissan o Guerri não quebraram não quebraram ali a igreja né a a madeirinha opa 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 que isso Guerri que isso Guerri que isso Guerri Cacerato Cacerato rushzinho pelo Olof tem também queda olha aí o arte ó o JW ele fazia isso rush rush queda de cano curto o o o o o arte amassou o tanto caiu existe mas BR Nissan segura hein olha o que o BR Nissan tá jogando 20 que os para ele já 20 barra 10 não é o suficiente o caramba o BR Nissan mancabo né jogando fino e é um pulinho para cima ali da árvore 1x1 Cacerato Cacerato 10 a 5 tem jogo 6 de HP que poderia ter rolado já não rolou o vinho Nossa que isso BR Nissan cara deletou o vinho ali antes de morrer chega o botalha leva o Cacerato Yuri devolve de novo ao arte ó o arte o arte é um mapa que chama a cachorrada né velho é um mapa aí que complicadíssimo velho porque ele chama ali ó a cachorrada vai girando já vai ganhando espaço Guerri no bombear fez a smoke a smoke acabou entrando acho que dentro da igreja smoke o o Guerri ele foi Smocar a porta mas não tá certinho a smoke ali ó tá certinho mini mapa que não tava ali ó tá aí smoke na passagem o arte consegue o plant bombear é da fúria olha o Guerri professor Guerri que ganhou o arte vai ter que resolver o Guerri e é contra o Zayud olha aí o arte deixou o Guerri na mão olha o Yuri tá esperando o Boltz entrou dentro da smoke de M4 silenciada nossa que isso voltalha quase levou o voltalha quase levou o Vini e o Yuri ele matou o Vini deixou o Yuri com metade da HP só teve que finalizar que nossa Turtle que isso nem clicou né Nossa aí o arte não dá nem mano não dá nem para para reclamar olha o Woody consegue aqui o para cima do Guerri é só o Cacerato vai ter que ter mais clutch para ele hoje o cara é um coitado do Turtle né velho caramba 11 a 5 Cacerato pega C4 eu não sei já já girou mais um né todo mundo meio que saiu da B sabe que a C4 tava ali pelo fundo e vai olhar ali ó Rapunzel e mas clima tem só olha o canhão não tem nada olha atrás da sua arte vai olhando só sobrou aquele último espaço câmera man fica um pouco perdido faz a smoke vai que plantar não plantou já vem vem passando BR Nizam para dentro ali do bombe vem a Molotov e aí não tinha o que fazer abraçado na madeira ali o MIBR acumulando aí grandes vitórias talvez aí para o Major Moral velho 12 MIBR 5 Fúria a OJ não tá sozinha aí nessa batalha o arte ó o turtle devolveu o turtle devolveu já caiu o arte o Cacerato tinha caído aqui eu acho que acabou começa a acabar em grandes capitais né velho em Guadalajara em Luxemburgo no Chile aí né Montevidéu aí parece que o jogo já acabou mas 3x3 o Guerri com 11 de HP vai tentando passar passar para sua arte acaba caindo tanto o time da fúria vai virando round Boltalha olha o Boltalha cara que isso varado na smoke quando foi fazer a passagem para o bombe ele não perdoou 2x2 o Guerri com 11 o Vini com 42 o Boltalha ó tá abrindo e olhando quem que vai aparecer do bombe ó tá só esperando já matou o Guerri na experiência é só o Vini o Vini tá girando só que essa C4 não tá para ele e aí o Exit mata o Vini aqui acabou MIBR 13 Fúria 5 cara mensagens liberadas olha o time do MIBR 13 o que é 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 o que